Quanta de regressiva eu quero ver Vamos cantar pra subir, pra descer, quero ver Agora, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Salve simpatia Salve galera do canal Benjó, cifrado no ar mais uma vez Hoje nos anos 80, aí, o disco do Benjó Jorge Benjó, Jorge Benjó, pela Som Livre, um dos seus últimos discos da Som Livre O último ali foi o Ao Vivo no Rio, não é? Foi uma maravilha também Com Roberto, Corta Essa Uma música muito conhecida aí, hoje vamos trazer aí, revisitando Todos os acordes completos, com aquele swing do Ben O pessoal tem sempre pedido aí, como é que pega esse swing aí, eu também não sei Eu tô tentando fazer um negócio aqui, diferenciado, para não ficar só batendo Só pra baixo É mais ou menos assim Vai colocar aquele clássico Lá menor com sétima, que ele faz aqui, dissonante Com o ré com sete e micro nona Olha Eu vou fazer normal Essa música, o Alberto, Corta Essa Faz um minacinho Segurando-se os dois acordes Um segredo é aqui Soltar e colocar Quando for mudar o outro acorde, solta Sempre prendendo e soltando Isso dá um swing bom também A palhetada Pra baixo Pra cima Vai dar a soltada Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima E sempre emendando uma na outra Na velocidade É isso Swing O Alberto, Corta Essa O Alberto, Corta Essa O que eu quero te pagar Sempre soltando, tirando Naquele swing Todos os acordos você faz isso Mesma coisa, se estiver pescando ou não Me desculpe a minha coisa aí Que está pior ainda do que já era Eu estou tomando muito antibiótico Que está uma coisa terrível Hoje vocês aí vão fazer muito melhor E vai ser uma simpatia Beleza pessoal? Um abraço para todos vocês Salve simpatia E até a próxima, se ainda estiver E aí Tchau 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 É essa Roberto, porta É essa Pois o que a Degar É da Degar Vá por vai, vá por bem Tem bem Que não tem Isso não é uma bonequinha Roberto, isso é esvante Se você Estreca, a fim De fazer hora Leva e se entrega pra dentro Eu levo a princesa pra Vou embora, Roberto Roberto, porta Porta É essa Roberto, porta É essa Pois o que a Degar É na caverna Roberto, porta É essa Roberto, porta É essa O que a Degar É na caverna Isso não é uma bonequinha Roberto, isso é esvante É essa É essa É essa Bum, 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 b